Gente, o assunto de hoje, lamentavelmente, é uma repetição de todos os anos. Faz mais de 60 anos que eu acompanho todos os anos, todo santo ano, na mesma região, na mesma época, as mesmas chuvas, com as mesmas consequências, todos os anos. Eu vi lá atrás uma chuva torrencial assim, quase destruiu o Rio de Janeiro. Mas aí eu vi correções, e acho que foi no governo de Carlos Lacerda, segurando os morros. E tão seguros até hoje a gente vê as obras de engenharia, de contenção, nos lugares críticos. Mas na Serra do Mar, de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos os anos, janeiro ou fevereiro, todos os anos. É a Angra, é Teresópolis, é Petrópolis, é o litoral norte de São Paulo. Agora o litoral norte de São Paulo está com 40 mortos. Lá em Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha Bela, aquela bela região por ali. E aí estão lá os políticos falando a respeito. Como falaram ano passado, retrasado, outro, 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 outro. Eu fiz questão de vir aqui e trazer um conjunto de ministros aqui. O Rick Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil. O Renan Filho, que é o ministro do Estado do Transporte. O Márcio França, ministro do Estado do Esporte e Aeroportes, que é daqui da região. O companheiro Ana Mose, ministro do Estado do Esporte. O companheiro Valdez Góres, ministro do Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, responsável pela defesa civil, que vai se colocar aqui para ajudar o povo de São Sebastião. O companheiro Jadir Filho, que é o ministro da cidade e que estará comprometido, junto com o prefeito, discutir como é que a gente vai reconstruir casas para as pessoas que perderam as suas casas. O companheiro Márcio Maceiro, que é o secretário-geral da Presidência da República. O companheiro Alexandre Padilha, que é ministro do Estado, chefe da Secretaria de Rádio... Enfim. A gente sabe que há soluções. Não há como interferir na natureza, mas há como interferir no solo e na ocupação do solo. Não é? É impedir ocupar áreas de risco ou corrigir o risco das áreas em que a terra que fica totalmente molhada, não há nem raiz que segure e desanda, porque ela se torna pesada com a água e a lei da gravidade não pode ser abolida. Só para lembrar, porque as promessas estão aí de novo. Dá pena de ver São Sebastião, Bertioga. E aí E aí